Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do presidente Sérgio Santos Rodrigues, onde ele postou uma foto nas suas redes sociais lá nos Emirados Árabes Unidos, acompanhando, por exemplo, o Mundial, e que ele também fez um outro curso voltado ao futebol, e que está no Emirados Árabes há um tempo para fazer esse curso e também acompanhando a semifinal do Mundial de Clubs, que foi hoje, diante o Chelsea e o Awali, onde o presidente do Cruzeiro estava presente nessa partida. Matéria lá do Supersportes, que eu tive essa informação, e inclusive ele já teve um encontro com um dirigente de um time egípcio, lá do Egito, que é o chamado Empiclube, esse é o nome dele, e inclusive trocou algumas camisas com cruzeiro e tudo mais, enfim, que foi na noite dessa última terça-feira, dia 9, ele participou do Profissional Futebol Workshop, que é inclusive um evento produzido pela própria FIFA, que ele está, assim, buscando alguma forma melhor para conquistar ainda um currículo maior dentro dessa área de futebol, já que quando ele chegou aqui no Cruzeiro, ele tinha mais experiência na área jurídica, no futebol ele tem conquistado alguns cursos e tudo mais, no decorrer desde quando ele se tornou presidente do Cruzeiro. Ele aproveitou essa sua estagia, né, para assistir essa vitória do Chelsea, hoje por 1x0, diante o Awali, e além disso, ele já teve idas para outros países, como, por exemplo, ali do lado do Emirado dos Árabes Unidos, já foi para a Arábia Saudita, e também a sua ida para a Europa, que foi a que pegou mais mal naquela época que ele foi para Madrid e Lisboa, onde ele palestrou lá em Lisboa, e o Cruzeiro, assim, os jogadores dele aqui, fazendo greve, que não iria mais jogar porque tinha salários atrasados, naquela época foi o estopim para ele, mas ainda bem que agora o Sérgio Rodrigues está numa função bem mais administrativa do que tomar decisões do dia a dia da empresa, desde quando o Ronaldo comprou, o Sérgio Rodrigues não tem mais esse poder de tomar as decisões do dia a dia do clube, que foi melhor para todo mundo, foi melhor para o Sérgio Rodrigues, claramente, ele não era a pessoa mais adequada para fazer esse trabalho, e também para o Ronaldo, porque o Sérgio Rodrigues não é um cara inútil, algo nesse sentido, eu discordo totalmente, ele foi muito importante para essa questão do Cruzeiro se tornar um clube empresa, tem muito mérito em relação a isso, tomou péssimas decisões na questão de futebol, ainda bem que ele já está fora dessa tomada de decisões do dia a dia, mas é um cara que está trabalhando no administrativo do clube, pode fazer também essa função jurídica, tem esse cargo ainda como presidente do Cruzeiro, que é bem forte, um nome que apesar de não ter muita importância hoje no dia a dia do clube, ainda vai ser o presidente do Cruzeiro por mais um tempo, e vamos ver como vai ser essa função dele, é um cara que está buscando mais conhecimentos, vamos ver, quem sabe no futuro, daqui uns 2, 3 anos ele pode ter uma função um pouco mais interessante aqui no Cruzeiro, mas pelo menos ele fez o que deveria ter feito, que era principalmente abrir os horizontes para o Cruzeiro se transformar em uma sociedade anônima do futebol, pelo menos isso, o Sérgio Rodrigues tem, no caso, um mérito. Ah, e vai lembrar que todas as passagens, hospedagem, ele tirou do próprio bolso desde a temporada passada, quando ele foi para o Emirados Árabes de novo, quando ele foi para Madrid, para Lisboa, e agora também mais uma vez no Emirados, ele já deixou claro várias vezes que ele mesmo, que tirou o dinheiro do próprio bolso, é um cara aí bem sucedido também.